Olá, sou o pastor Hélio Carnaçale e venho aqui nesta terça-feira, 21 de maio, para mais uma leitura da meditação diária que tem como título hoje, Dando a Cara. Um título diferente. Vamos ver o que vem por aí. Texto, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Doutor Vitor Armenteiros escreve que ele era apenas um adolescente que estudava longe de casa quando chegou a notícia. A mãe dele tinha contraído uma estranha doença e estava hospitalizada. Ele diz que passou aquela noite sem dormir, pensando em como poderia ajudar, mesmo estando distante. Ele conta, então, que orou e depois leu a Bíblia. E ali ele encontrou o texto de hoje, que encheu de consolo o seu coração. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi até uma agência dos Correios e mandou um telegrama com as palavras desse verso para os seus pais. E ele tem a certeza de que essas palavras consolaram a sua família. E Deus cumpriu sua promessa. Ele conta que na poderosa mão de Deus, que susteve a sua família nos momentos de dificuldade. Passados os anos, agora ao estudar esse verso no idioma original, Doutor Vitor escreve que descobriu que ele poderia ser traduzido da seguinte forma. Abre aspas. Porque eu sou o seu Deus que lhe dá forças. Dou a minha cara para ajudar você. Dou a minha cara para segurar você com a mão direita da minha justiça. Doutor Vitor expressa a sua opinião de que ele achou simplesmente excepcional o fato de que alguém como Deus dê a cara por nós. Ou seja, que assuma todas as responsabilidades por nós. Um Deus que não somente nos apoia, mas que também nos defende, que compra nossas brigas. Você chegou a pensar a quem se refere à expressão mão direita da minha justiça? Ellen White esclarece. Que promessa preciosa. Podemos pedir bastante ao nosso bondoso Pai Celestial. Grandes bênçãos estão reservadas para nós. Podemos crer em Deus, confiar nele e assim fazendo, glorificar seu nome. Mesmo que sejamos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, abandonados e nem rejeitados por Deus. Não! Cristo está à direita de Deus e faz intercessão por nós. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 266. Jesus é a mão direita de Deus. Essa mão que se estende ao mundo para oferecer sua graça. Essa mão que é estendida ao Pai para que Ele contemple as cicatrizes que fazem lembrar que tudo se cumpriu conforme sua palavra. A grandiosa promessa de Deus é que Ele estará conosco em todos os momentos, sustentando-nos com seu poderoso braço, defendendo-nos em todas as adversidades e nos oferecendo a solução mais sublime e perfeita que já existiu. Jesus Cristo, nosso Salvador. Que promessa espetacular! Senhor nosso Deus, graças te damos por tuas promessas maravilhosas. Que o Senhor Jesus Cristo, a mão direita do Eterno, seja a benção a nos dirigir, guiar, proteger, conduzir. Graças te damos por isso, Pai. Em nome desse Cristo nós oramos. Amém! Forte abraço! Até mais! Legenda Adriana Zanotto